Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços te mandei pousar Assim como Deus criou o inverno e primavera Deus mulher e homem, a bela e a terra Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou o inverno e primavera Deus mulher e homem, a bela e a terra Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo me ouvida ao conhecê-la Nos meus braços quero ver-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo, sol e calor É praça viva incendiando o meu coração Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigre sem garras, um peixe fisgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigre sem garras, um tigre sem garras, um peixe fisgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Os teus braços quero ver-la Fiz um céu pra você ser minha estrela